E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiagão do canal Demo e The Nerd. Pessoal, seguintes estamos aí de volta em Overwatch, dando início ao décimo quarto episódio, modo competitivo da décima temporada, e como você pode acompanhar o nosso canal, claro, você não perde nenhum episódio, principalmente nessa série que eu já falei milhões de vezes, Overwatch é meu pijama, pessoal, jogo todo santo dia que eu gosto demais desse jogo, pessoal. Então vamos lá, vamos detonar, e último episódio também, como vocês puderam acompanhar, a gente ganhou e deslavado aí, joguei com a Moira Detonome, joguei com a último episódio, também jogamos com a May, né, muito tempo, nunca joguei com a May, enfim, pessoal, então qual é o meu objetivo no Overwatch atualmente, pessoal, só pra quem entender, tô tentando pegar os personagens que eu não conheço, vou tentar descobrir as habilidades deles, pra ver se combina com o meu perfil de jogador. E aí partindo disso aí, eu vou aprimorar ainda mais, escolher um, dois, três ou quatro personagens, e treinar eles, exaustivamente, pra ficar bom neles. Então esse é o meu objetivo nessa temporada, tá, aprimorar cada vez mais as minhas técnicas, porque se eu ficar forte em um ou dois, três personagens, com certeza vai ser uma diferença enorme pro time, independente se o cara vai jogar bem comigo, se o cara vai querer jogar legal, se o outro vai jogar legal, enfim, tá, pessoal, então é isso, meu objetivo é treinar os personagens, pra ver qual é o melhor personagem que eu posso jogar, tá, pessoal. Então eu não tô me preocupando agora, no momento, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Eu quero treinar, pra ver até onde, quais são os personagens que eu possa, que combinam com o meu perfil, e eu possa ganhar aí, tentar aumentar a possibilidade de ganho, tá, pessoal. Então vamos lá, vamos detonar, chegando no canal, o décimo quarto episódio, modo competitivo, Overwatch, eu já peço que você puder deixar aquele like aí, então, por favor, inscrever o nosso canal, e ativar aqui embaixo o sininho vazio, e assim você não perde nenhuma notificação, e ativa os vídeos aí, pra você não perder nenhum vídeo do canal, valeu, pessoal, muito obrigado mesmo, e vambora, detonar, foi! Bem-vindos a Junker Talk. Vamos lá! Beleza! Beleza! Eu acho que ele não tá aqui atacando, mano. Tá, ninguém atacando isso mesmo, mano. Fica tão sacanado, tá todo parado, mano. Vou fazer um abate triplo aqui. Como objetivo de todo mundo ficar parado, um olhando pro outro, mano. Preciso de cura. Vamos fazer uma pirâmide humana? Pô, sacanagem. Isso aqui é uma coisa bista, mano, de se fazer. E aí, pessoal? Que besta, mano. Pô, querendo jogar. Beleza, vamos treinar a nossa habilidade. Vamos ver, o pessoal tá lá fazendo nada, eu vou treinar a habilidade. Tá? Vamos lá. Esse aqui... Beleza. Tá, aí, só tem dois tipos de arma, né? O salto. Tá, vamos lá. Também não. Não tem nada mais coisa, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Lica lá. Lica lá. Lica lá. Lica lá. Ninguém vai atirar mesmo, é isso mesmo? Tá faltando personagem Eles mataram o pessoal, todos eles Cadê os inimigos? Sumiram O meu deus Uma merda esse negócio aqui Beleza Minha história ainda não acabou Tá Esse aqui dizem que é bom também mano, vamos lá Só por meio do conflito podemos evoluir Arrupe-se Beleza Beleza Ae, beleza Ae ó Tá, tem que estar bem Vamos jogar com a Oriza Geralmente eu jogo bem com a Oriza, vamos lá Nem um curadeiro, por enquanto ninguém escolheu um curadeiro Só um curadeiro Temos a Oriza É, acho que nosso time tá bom E aí pessoal Sua proteção é no universo principal Pensa sobre suas ações Tá, vamos lá Vamos ver como é que tá nosso time Tá, nós temos E aí E aí E aí E aí, rapá Beleza Beleza Pera aí Pera aí X zero game Cinco Quatro Três Diga, sou eu mesmo Não Rodada um Não, achei que você era um amigo meu Mas nem não Para nessa Mas esse ban aí é um amigo amigo mesmo Não Não E aí 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 O que é isso? Não estou pronta para ser desativada. Nossa, o time está bem. Olha, está quase ganhando. É hora de acertar as contas. Olha, está com 99%. Vamos deixar não. Vamos lá, pessoal. Olha só. Oh, merda. Uhul. Haha, moleque. Boa. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Nosso time está bom. Ninguém muda de personagem não, por favor. Ae, valeu. Ae, valeu. Quem é? Ae, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o nosso ataque, mano. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2. E chegar é o mais difícil, mano. Vamos lá, Darfox. Vamos lá, Darfox. Vamos lá. Oh meu deus! Não dá de tática. Essa base aqui é horrível. Tá quase, hein? Eu vou ajudar o time. Aê! Boa! Alguém tá me escutando aí? Eu tô escutando bem. Ah tá. É que as vezes eu falo, eu acho que ninguém responde, cara. Calma cara, que tira. A gente tava tomando um ponto, é pressão demais, velho. Cê é doido. Cara, mas é... Opa, batei minha cri sem querer. Que pressão cara, não faz isso comigo cara. Vamo lá. Opa, morreu sem querer. Soldado. Eu tô aqui segurando. Eu tô aqui segurando. Você é quem mesmo? Eu sou o Reaper. Ah tá. Ficou aqui atrás de você cara. Eu tô comendo o que você não gosta e não pode levar a minha, né? Olha, alguém fez logo aqui que eu curava. Mas você tá ali, né? Beleza, obrigado. Eu sei quem me deu cura. Eu sou o Reaper. Ah, puta merda. Atriz tá muito puta comigo. Ah, valeu, valeu, valeu. Tem que ver, mate. Que reviveram. Murs. Ah, merda. Eu sou o Reaper e ele não a mim, Murs. voce. Beleza. Inicilação de equipe. Nossa, soldado e McB agora. E se superaram. Olha, e eram pra frente. Muito obrigado. E me mandeufura. Vamo lá galera. Vamo lá. Vamo lá galera. Vamo avançar. a vida do mês aqui para rio ressuscita o que é que tá aí atrás na frente cuidado por isso tudo eu tô com o poder máximo eu não posso bater o risco deles tomando o ponto é alguém no ponto atriz tô voltando e eu tô com o poder o máximo segura aí e essa triste de cura vai agora ela tá em cima da pessoa tá em cima é o rime toda tá em cima e eu falei só dá pra em cima só até lá em cima a quem falou que só tá em cima além de mim e aí e aí a nossa 99 eu tomando ponto deixa não galera e aí e aí é uma teorista tô voltando chegando caramba velho de todo mundo que me mata faz soldado e aí e aí o e aí Ah, foi esse Thiago que falou aí, ó, tá vendo? Alguém falou também, Thiago. Fui, ó, foi o que eu falei. Viu? Soldado em cima, quando eu falei, foi ele que repetiu o soldado em cima. Olha só, o mechão tem arma de ouro. Nossa! Alguém vai continuar? Ele, né? Eu vou. Eu vou. Vamos jogar mais uma? Vamos jogar mais uma? Bora. Na verdade, eu vou jogar mais algumas. Eee, sobe rank, sobe rank, sobe rank. Aí, ó, a gente jogou, jogou bem, mano. A gente jogou com... Fizemos 9 eliminações de 8,5. Ficamos bem pra caramba, hein. Só subiu isso. Só, né? Que ilícito. Podia subir mais, velho. Podia subir mais, velho. É melhor. É melhor. Eu gosto de jogar quando o pessoal tá com... É... Se comunica, cara. Uhum. E aí, mano? Só tem 4 pessoas. E aí... E aí... Sua proteção é meu dever principal. Vamos lá. Aguardando a partida entrar. Vou ficar aqui também. Vou ficar aqui também. Vou ficar aqui também. Ó. Boa. Vou dar um rolé por aí, velho. E aí, pessoal. Pessoal, é... Por detalhe que estamos jogando aí. Eu tenho um canal no YouTube. Vocês sabiam? Vocês sabem? Oi? Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Que legal. É... É... Tem pra se a gente puder aí. Procure aí Demolidor Nerd. Tem uma Ana, vixi. Uma Trace também. Widow. Hum... Hã? Dois contra um. Foda. Não, eu morri aqui. Qual é o nome do seu canal mesmo? Demolidor Nerd. É isso. Ah... Pera aí que eu vou pesquisar. O... O nome do meu canal mesmo? O nome do meu nick tá diferente. O nome do meu nick tá diferente. Aqui é o antigo canal que eu tinha. Aqui é o antigo canal que eu tinha. Eu jogo... Eu jogo todo dia. 1.058 inscritos. Isso. 1.059 então agora. Valeu. Obrigado. A gente podia montar um time hein galera. Treinar. É. Fica legal a gente montar um time aí. Marcar todo dia de jogar. Aí seria GG hein. Então. Juntar uma galera aí uns 5, 6. E formar um time aí pra gente ficar treinando. Todo dia treinando aí. Jogando junto. Demolitor. Nerd. Você joga Game of Thrones? Ou já jogou Goody of War? Não foi? É. Tô jogando ainda Goody of War. Tô jogando ainda Goody of War. Invade que já zerei. Invade que já zerei. Invade que já zerei. Tem um vídeo aqui de você jogando com Lúcio. É. Joga com o VAD. Gostei do fone. Ah. Gostei do fone. Ah. Daqui eu tô ouvindo o meu vídeo falando aí. É. Estabilizando. Sistema de Files. Ah. Ele é mó pênis. É. Porque é feito informado. Demora mais. Caraca. Tá vazio a arena. Tá vazio a arena. Tá vazio a arena. Uhum. Cê tá sem skin da Uriça ainda né. Ah. Cê ainda tá sem skin da Uriça né. Tô jogando com a Uriça. Ah. Cê tá sem skin. Não. Acho que tá com skin sim. Não. Acho que tá com skin sim. Depois eu vejo. Agora eu tô jogando. Tive mais. Ah hum. 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 Vai porra. Mamma eu rir. DA Mãe. десятinais. Hahahaha. Instalando. Atualizações. A vingança é duos. Tá olhando o que? É o meuively. É o meu. É o meu givingão. O que? Olha o drag, meu Deus. Não é bem, não. Não viaja nem aqui. Eita porra. Nossa, isso eu tô pegando o caralho. Mantenha-se atrás da barreira. A última partida eu joguei com a Mei, cara. É uma que eu nunca joguei. Oh, meu Deus. Droga. Meu Deus. Ai, meu controle tá andando sozinho. Ai, meu Deus. 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 Caralho, que demora, mano. Tá demorando mesmo. Mas essas partidas assim, demorando, né? É bom que você... É que você aprende um pouco. É que você aprende um pouco. Você tem minha capital. Eu tenho 3.000. Eu tenho saudade de 3.000. Eu tenho 3.000. Eu tenho 3.000. Não... Ah, meu Deus. Eu tenho 4.000. Ninguém tem ela. Eu tenho 3.000. Entendi. A ciência revelará a verdade. Vou jogar um pouco de moira. Mas quando começar a partida eu vou mudar, só pra treinar um pouco de habilidade. Você já jogou com todos os bonecos, né? Já, todos. E qual você mais se identificou assim, você sabe me ver? Então, assim, é difícil falar porque eu gosto de jogar atacando, mas... Tipo, geralmente quando é uma partida oficial, né, de multiplayer, eu sempre priorizo o que o time precisa, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu preciso de curadeiro, aí eu escolho o Lúcio. Meu Deus, os caras tão apelando, mano. Mas jogam bem com... Permita-me preparar. Morre no Amecou. Isso muda a minha perspectiva. Joga. É, isso eu não vou ficar permitindo, não. É, isso eu não vou ficar permitindo, não. Cara, morri pra trecho de longe. Cara, amor de Deus, creme. Meu Deus. Morri. Eu morri, caralho. Eu morri. Tô que matei uma faca com a treca. Esse mec tá comido muito, velho. Você é doido, na moral, mec. Me dá um tempo. Era pra ele chegar mais perto, velho. Eu jogo também bem debaixo. Precima que pareça. Vou botar uma Uriza e um Bastion junto é invencível, praticamente. A maioria das vezes. É, você botar a Uriza defendendo Bastion e o Bastion atacando os inimigos, faz estrago. Depende se tiver uma Phara. Tinha uma. Rápido. Não, não. Não, não. 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 E aí, como é que vai ficar o time? Oi, C Nenhum tanque, nenhum curadeiro Só um tanque Ô, Joriza Você vai atacar a Joriza Tá bem, comandé de ponto, primeiro lixo Vamo lá, deixa eu ver Tem mais dois pra escolher ainda, né? Darkfolks, João e Victor Tá, nós temos dois curadeiros e... Acho que tá bom Esse tem... Quem é o líder aí? O ataque começa em 30 segundos Acho que é você Acho que é você Não, é você Eu? É o líder Caraca É o seguinte Gente, quando a gente terminar essa partida aqui Quique essa Tracer Sua mãe teria o orgulho de você É o quê? Quando a gente terminar essa partida aqui com a Tracer Eu pegar a Tracer? Cinco... Quarto... Não, pra você quicar essa Tracer Eu joguei com ela hoje Ela não liga o bate-papo e ela é idiota Ela não sabe jogar de Tracer Tá, vamo lá Uso de força legal autorizado Aqui, ó Aqui, ó Por aqui, ó Por aqui, ó Por aqui, ó Pra frente, não Pro lado, pro lado, lado, lado É... Tô indo, tô indo, tô indo Não, não pelo lado Não, por aqui não, por aqui não, por aqui não, ó Por cima ali, ó Por aqui não é 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 Ah, desce Caralho, velho Deixa eu derrubar aquele caixão ali, vai ser duco Vai, vai, vai Vai, vai Calma, meu Deus Vai Avança 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 Mavena Acaura Agora desceu, meu pai Já tá pegando minha esquina Tô 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 Não me deixa morrer Não me deixa morrer Ah A Ressuscita, resuscita O baixo a levantou Avia o baixo agora sim pode vai voltando até o corpo toma o ponto agora mesmo é agora eu matei o baixo não vai ver ninguém não voltando a quem é que a merce agora chegando 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 poder 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 máximo a merce ressuscita valeu não deixa ele voltar não se não eu vou ter que matar ele de novo ai quem é que ta no ponto eu to no ponto to sozinho olha lá tem mais um aqui eu morri mesmo ai me deu estranho mano matei o bicho oh meu deus ta quase mano é percebi ai valeu chegando chegando oh meu deus ta dificil mano ai percebi baixa baixa segunda vez que o ulto velho caralho vambora pessoal vambora força na peruca ai velho to com oito abaixo do objetivo eu to em chamas velho caralho vamo lá força todo mundo junto ai voltando vem da pra gente ter tomado na salva a hora mesmo parralho parralho ai toni com tudo vem bora pessoal vambora Ah puta merda Essa merda estaltada Essa merda estaltada O problema é esse É ela Ela caiu agora Oh meu Deus Já era O baixo Agora já era O baixo é a grata vida Tempo extra Segura aí, voltando Já tá contando Já tá contando Segura, segura 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 Perdemos Rodada 1 Você nem sabe É, eu tô falando que essa pressa é muito filha da puta Ainda fica agradecendo Zona é zona Agora a gente tem que defender Você vai ser a próxima a ser clicada Ela saiu Ela quitou Ela quitou Ela quitou essa demônia Beleza, é melhor É não, é pior Ah, mas é melhor você ter uma pessoa menos do que ter Do que o cara atrapalhando o jogo, entendeu? Ela não tava atrapalhando, ela tava tentando Só que ela morria mais Ela não sabe jogar Então Tem que esperar agora mais um, acho que vai entrar, né? Sua proteção é meu dever principal Defender Ah, deixa eu pensar Nós temos o Baixão Tem a Simetria Será que se eu botar o Ed ajuda? Não, mãe, vai de Ulissa mesmo Ulissa, né? Ou DVA Os adversários atacaram Tem o que? DVA A DIVA A DIVA DIVA Não, não precisa não DIVA não A gente vai defender, não vai atacar Pá DIVA é mais pra ataque Pode ter defesa aqui em cima aqui, ó Hã? Fica aqui em cima Com o escudo aqui, ó Se ele vir por cima, você desce Se ele vir por baixo, você desce, quer dizer? Ó, velho De baixo eu preferia mesmo o TORM, velho Porque o TORM não vai... De cima, subindo Não, não Fica aqui, pode ficar aqui Os adversários estão atacando Barreira ativada Você vai agir como DPS, viu? Mata também Fica aqui em frente da escudo, se quer Baixo, você tá muito na frente, velho Localizei Amar a sua insegurança Barreira ativada De baixo não tá me escutando, né? Tudo bem Olha o baixo deles lá Quanto, ó Ó, o nosso baixo não tá Ele veio lá por cima, lá Ele veio por cima, aqui, ó Por cima Por cima, ali, ó Olha pro lado Olha pro lado Olha pro lado, mano Caralho, isso é chato Caralho, baixo embaixo Ele se deu pro lado, velho Meu Deus É difícil, tem um drone 2 em cima de mim Não tem que tomar, hein? Perdemos Perdemos Perdemos? Caraca, não acredito, mano Faz parte Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jogada da parte Jogada da parte Jogada da parte É, se vocês quiserem Se vocês quiserem me adicionem no canal Do décimo quarto episódio Do modo competitivo Overwatch da décima temporada, pessoal Enfim, foi uma partida muito emocionante A gente, no início, ganhamos pra caraca Porque a gente montou um time legal O pessoal jogou Todo mundo unido aí Pensando no objetivo Vamos jogar certo Vamos jogar legal E tal E aí, o que aconteceu? Levamos a vitória na primeira partida Mas na segunda partida A gente jogou também Da mesma forma Unido aí, tá? Mas, infelizmente A gente pegou um time aí Adversário forte E acabamos não levando a vitória Mas Valeu a partida A gente saiu aí Vitoriosos no resultado Porque a gente Não é só ganhar, pessoal O modo competitivo Ele é muito difícil Então você ganha e perde, tá? E o mais importante aí Foi que a gente conseguiu aí Montar um time legal Tá? E eu podendo realmente Montar um time Pra gente poder jogar Então tá sempre aí Com o pessoal Vamos aprimorar as técnicas Porque Quando É uma coisa Você jogar Com qualquer um Um aleatório Você escolheu Você não conhece o cara Outra coisa É você jogar Com sempre as mesmas pessoas Sabe? Os seus aliados Porque Dessa forma A gente um conhece o outro A gente vai trabalhando Na equipe Porque aquele estado A união faz a força Então é dito e feito, pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui, tá? E você aí Que eu pedi o convite Deixa aí o seu link O seu comentário Vou adicionar a vocês aí Brevemente E você que tá vendo esse vídeo Também Quer jogar com a gente Deixa o seu link aí No comentário Ou no Facebook Também Tem o nosso Facebook Demolidor e Nerd Segue a gente lá Tá? E é isso, pessoal Amanhã estamos de volta Mais ou menos Às 11h30 10h30 Pra começar a detonar O 15º episódio De Overwatch Então Manda o convite aí Que a gente vai entrar E vamos montar o time E detonar junto Valeu, pessoal Gostou do vídeo? Passe adiante aí Pra seus colegas Amorada, esposa, ficante Amante, papagaio Cachorro, hamster Gato, papagaio Enfim Passa pra todo mundo aí, pessoal Conhecer o canal E detonar junto com a gente, tá? Valeu, pessoal Então é isso aí Também estamos de volta Detonando Geral aí Botando pra fuder Com nossos inimigos Valeu, pessoal Então um abraço forte Meu irmão Tchau